No meu último vídeo que eu postei na segunda aqui no canal, eu mostrei a melhoria que a Rotone talvez tenha colocado nessa nova atualização da Ampero 2, que foi uma possível melhoria no UAMI e no PIT, nesses efeitos que a Ampero tem. E teve algumas pessoas ainda que estão atravessando o oceano com um sorrisal na mão, sem o bicho derreter. Algumas pessoas dizendo que não curtiram o efeito, que não tem como comparar com o UAMI original e isso e aquilo. E o que é que eu resolvi fazer nesse vídeo? Fazer a comparação, sim, do famoso UAMI original da Digitec com a simulação que a Ampero oferece aqui. Você que está afim de produzir sua música, você que tem sua banda, você que tem um rabisco de letra, você que quer gravar batera, mas não tem onde gravar batera, você que gostaria que eu gravasse as guitarras do seu disco ou um solo da sua música, você que tem esses propósitos aí de gravação, produção musical, bicho, eu estou fazendo esse tipo de trabalho também. Você que está afim de pets da Ampero, da Matri Box, pets personalizados, tá? Você que está afim do timbre lá do Slash, do timbre do John Petrucci, enfim. Fala comigo que eu faço esse tipo de trabalho e outros trabalhos também. Meu zap está aqui na descrição, chama lá e a gente conversa sobre, tá? Redes sociais aparecendo em algum lugar aqui da tela, vai me seguindo lá, me segue no meu Instagram e o mais importante, se inscreve aqui no canal. Já estou aqui com toda a minha parafernália, estou aqui com o UAMI da Digitec, do meu amigo Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, por deixar o pedal empoeirando aqui. E também com aqui a Ampero, meu pedal de expressão. Algumas pessoas no vídeo anterior falou que o pedal, meu pedal de expressão aqui estava descalibrado e eu regulei ele direitinho agora. Agora, como vocês podem ver, ele está indo do zero ao cem. Opa! Certinho, está vendo? Então, não tem conversa, tá? Beleza. Pedal calibrado. O que é que vamos começar fazendo aqui? Eu vou começar mostrando o UAMI da Ampero atuando com uma oitava, tá? Então, vamos lá. Ok, agora vamos para o UAMI da Digitec 1 oitava também, tá? Vamos lá. Beleza. Agora, vamos voltar para o UAMI da Ampero, agora com duas oitavas, tá? Vamos lá. Ampero, duas oitavas. Beleza. Ampero, duas oitavas. Agora, Digitec, duas oitavas. Vamos lá. Agora, vamos para Ampero, UAMI, uma oitava abaixo. Vamos lá. Vamos descer aqui. Então, Ampero, uma oitava abaixo. Beleza. Agora, vamos para o Digitec 1 oitava abaixo. É agora, viu? Vamos lá. Correto. Agora, Ampero, duas oitavas abaixo. Vamos lá. Digitec, duas oitavas abaixo. Vamos lá. Vamos lá. Ampero, duas oitavas abaixo. Ampero, duas oitavas abaixo. Amo, dois oitavas abaixo. Amo, dois oitavas abaixo. Amo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tive a diferença. Eu fiquei muito, sabe, assustado, cara, porque esse pedal da Digitec é um pedal que, cara, é um pedal caro, caríssimo, e que tipo assim, as pessoas endeusam dizendo, cara, o âmbito da Digitec é único, né? Não tem comparação e tal, bicho, vocês puderam ver aí. Então, mais uma vez, parabéns pra galera da Rotone pela atualização, por essas melhorias, cara, sucesso. Agora, sua opinião, seu comentário raivoso, seu comentário hater aqui nos comentários, deixa aí. Redes sociais aparecendo em algum lugar aqui da tela, vai me seguindo, me segue lá no meu Instagram e o mais importante, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, valeu, um forte abraço.